Olá meninas, tudo bem? O make de hoje é um tutorial que vocês pediram pra eu fazer, que é um look inspirado no olho de gatinho e um batom bem forte. Eu dei duas opções de batom pra vocês, um tom mais aberto, assim, mais rosado, e um outro bem vinho, que é esse aqui. Foi muito fácil de fazer, muito divertido gravar isso pra vocês, e se vocês quiserem saber como eu fiz, vamos lá ao tutorial. O primeiro produto que eu vou usar é o primer da Porefessional, da Benefit, pra fazer com que a maquiagem dure o dia todo. Eu vou aplicar especialmente na zona T e espalhar com os dedos mesmo. Como eu queria uma cobertura bem mais leve, eu decidi usar o BB Cream da L'Oreal, muito bom. Apliquei ele com a mão mesmo, no rosto todo, e sem esquecer do pescoço, assim, pra não ficar aquela marca horrível. Como corretivo, eu vou usar o da MAC, na cor NC20, e vou aplicar ele em qualquer manchinha e abaixo dos meus olhos. Eu gosto de esperar ele secar um pouquinho antes de espalhar, porque eu acho que assim ele fica bem mais fixo, assim, e cobre mais as manchinhas. Daí é só espalhar. Eu gosto de usar os dedos, assim, pra espalhar um pouquinho e depois terminar com um pincel, porque ele dá um acabamento bem melhor e bem mais natural. Pra fixar a pele toda e evitar brilho durante o dia, eu vou usar o pó da Maybelline e espalhar no rosto inteiro, assim, com a própria esponjinha. Logo em seguida, eu vou partir pra sobrancelha. Eu tô usando uma cor marrom mate e vou passar em qualquer área, assim, que eu acho que precisa um pouco mais de contorno, assim, e chamar mais atenção. Começando com os olhos, eu vou passar o primer da Urban Decay pra garantir que ela dure o dia ou a noite toda. E a primeira sombra que eu vou usar é uma sombra tom de pele, assim, pra passar na pálpebra toda, que vai servir como base pra nossa maquiagem. Como o olho do gatinho é o foco dessa make, eu só vou marcar o côncavo com um tom de marrom e esfumar ele bem, 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 bem. E agora que os olhos estão prontos, eu vou usar a minha combinação perfeita de máscaras do momento, que é uma camada do Mega Plush da Maybelline, passar o Curvex elétrico e depois um zilhão de camadas da máscara de Colossal da Maybelline também, que é uma das minhas preferidas. E quando você achar que é o suficiente, só parar. E agora pra parte mais marcante, o olho de gatinho, eu resolvi usar um delineador em gel, porque eu acho ele mais fácil de controlar o traço. E eu começo primeiro fazendo um delineado bem simples e básico, usando um pincelzinho chanfrado. E depois que eu vejo, assim, que eu gosto da largura e da espessura do meu traço, eu começo a puxar pra fazer o olhinho do gato. Primeiro, eu começo vendo a direção que eu vou puxar o delineado. Eu faço isso vendo onde o meu olho termina e puxo ele em direção ao final da minha sobrancelha. Depois que esse risco foi feito, eu simplesmente conecto ele com o resto do delineadinho. Deixando ele da mesma largura, assim, como se eu tivesse feito tudo junto. E é assim mesmo, gente. Sem segredo. E pra fixar bem esse gelzinho, eu gosto de pegar uma sombra preta mate e pressionar ela em cima, assim, do meu delineado. Porque é assim que eu sei que ele não vai borrar de jeito nenhum. E pra completar o olho com a mesma sombra preta, eu vou puxar ela um pouco pra baixo do meu olho, assim, dando um pouco mais de definição pro meu olhar. Agora, pra finalizar o rosto, eu vou passar um bronzer da NYC abaixo das maçãs do meu rosto, nas minhas temperas. Um pouquinho também no nariz e abaixo do queixo, assim, pra dar bem definição, assim, no rosto. E agora é o batom. É, eu decidi dar duas opções pra vocês. A primeira é um pink bem forte da Revlon, na cor 440, que fica lindo com essa maquiagem. E o outro tom é um pouco mais fechado e escuro, que fica muito bonito pro inverno, que é na cor Black Cherry, da linha Extra Lasting, da Avon. E as opções foram essas, pessoal. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal fazer esse vídeo pra vocês. E como vocês viram, é uma maquiagem bem fácil. E o olho de gatinho é só você treinar que você se acostuma a fazer do jeito que você gosta, no seu olho. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtidinha aí pra mim, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Um beijo, até mais. Tchau!